Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes apoia Bernardo Sousa. O Bernardo, meu noivo... Tá, vamos gravar de novo. O Bernardo vai estrear um concurso de dança na TV aqui em Portugal. E aí? Como fã número 1 e brega. Boa noite. Vou colocar essa sandália aqui para combinar com o meu óculos. Sou miupi, tá? Eu ia com marrom, porque não ficou pronto. Aí eu vou com o vermelho. Pera aí que eu vou buscar meu óculos. Ninguém sai. Pronto. Tô, tô pronto. O devido óculos. Agora, se não for tudo 10 do giro eu falar, opa, vamos ver de novo que viram errado. Bernardo Sousa chega ao estúdio. Este gajo é um menino. Muito obrigada. A bailarina de Bernardo Sousa, Daniela, nos bastidores. Bruna Gomes e os amigos a caminho. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!